As imagens que vamos mostrar podem ser consideradas chocantes. Em frente de um dos principais hospitais de Varsóvia, uma carrinha exibe um slogan anti-aborto. Não há muitos hospitais na capital polaca onde seja possível interromper uma gravidez legalmente. Um direito que acaba de ser drasticamente limitado pelo Tribunal Constitucional. A partir de agora, na Polónia, só é permitido abortar em caso de violação, incesto ou perigo para a vida ou saúde da mãe. Passou a ser proibido abortar em caso de malformações graves do feto ou doenças incuráveis. Poucos dias antes da decisão do Tribunal, a Euronews falou com uma ginecologista polaca, uma das poucas que realizam interrupções da gravidez no país. As mulheres que vêm aqui são mulheres que queriam engravidar. Queriam ter um bebê, mas são informadas de que o feto tem malformações que não permitem uma vida independente após o parto. Recebemos uma paciente que foi recusada em dois hospitais polacos. O feto sofria de um grave problema renal. Os rins não se desenvolveram. É impossível sobreviver com uma malformação deste tipo. Obrigar uma mulher a dar à luz sabendo que o dia do nascimento do filho, que pode ser também o dia da morte, é algo completamente antiético. Apesar da proibição, esta médica está determinada em continuar a ajudar as mulheres. Mulheres que ficam a saber que o filho tem uma doença incurável, que o bebê vai morrer um ou dois dias, ou mesmo um ano após o nascimento. Que a criança não terá a possibilidade de viver uma vida normal. Que a vida dela será feita principalmente de sofrimento e procedimentos hospitalares. Essas mulheres começam a ter problemas psiquiátricos graves, incluindo pensamentos suicidas, porque são incapazes de imaginar assistir ao sofrimento da criança. Nessa situação, as pacientes devem ser encaminhadas para uma interrupção da gravidez, devido à ameaça que pesa sobre a saúde ou sobre as suas próprias vidas. Estamos a caminho de Lublin, no leste da Polónia, considerada como uma das regiões mais conservadoras do país. Há registro de apenas três abortos legais nos hospitais da cidade, no ano passado. A Euronews falou com um padre franciscano que quer oferecer uma alternativa ao aborto. Dirige uma instituição de acolhimento de crianças nascidas com graves problemas físicos e neurológicos. Algumas mantêm o contato com as famílias. Outras foram abandonadas à nascença. A expectativa de vida destas crianças é habitualmente curta. Às vezes as condições de vida das crianças são muito más e elas precisam de ter algum conforto. Aqui damos essa possibilidade. Às vezes a doença da criança é progressiva e implica cuidados permanentes 24 horas por dia. Algo que podemos garantir na nossa enfermaria. Compreendo os pais que decidem interromper a gravidez porque não conseguem lidar com a ideia de terem uma criança com uma deficiência grave? Sim, sim, claro. Claro que entendemos. Essas experiências geram uma sensação de imenso desamparo. Uma ausência de pontos de referência e, ao mesmo tempo, uma incapacidade de compreensão da situação. E é para isso que serve o hospital perinatal, para que esses pais possam entender a situação e são eles que tomam as decisões. O facto de os ajudarmos dar-lhes força para pensar nós aguentamos porque temos apoio e decidem arriscar e dar ao filho o direito à vida em vez de lhe tirarem a vida. Ficam conscientes de todas as consequências. Psicólogo e psicoterapeuta, o padre Filipe dá apoio às pessoas que vão ter crianças em risco de vida. A instituição propôs à Euronews entrevistar um casal que comemora o aniversário de um filho que teria hoje cinco anos. Morreu 30 minutos depois de nascer. Os pais, católicos praticantes, tinham sido informados da possibilidade de o filho morrer à nascença. Um diagnóstico recebido antes do fim do período legal de 24 semanas para interromper a gravidez em caso de malformação do feto. Optaram por não fazê-lo. A única opção, de acordo com a minha consciência, era escolher a vida. É impossível, numa situação destas, evitar o sofrimento. Quer seja o sofrimento de ter na barriga e dar à luz uma criança deficiente, quer seja o sofrimento ligado ao sentimento de culpa por ter abortado, porque a criança tinha uma doença. Quando se fecha um capítulo da vida de alguém, quando a criança é enterrada, a situação é real. Podemos visitar o seu túmulo e enfrentar as nossas emoções. Por outro lado, enquanto crente, espero e confio que o meu filho não esteja na terra, mas no céu, numa realidade melhor. não podemos trazê-lo de volta. Não é possível voltar a tê-lo entre nós. Mas queremos fazer tudo para nos encontrarmos com ele no céu. Acreditamos nisso. E queremos ajudar outras pessoas que estão em situações semelhantes. A partir da nossa experiência, podemos apoiá-las, ajudá-las a tomar uma decisão que não trará tanto sofrimento depois. Graças às conversas com o grupo de apoio, outro casal diz ter conseguido lidar melhor com uma realidade terrível. À 20ª semana de gravidez, os médicos diagnosticaram uma doença grave no feto. O coração do bebê parou de bater dois meses antes do parto. A probabilidade dele nascer e sobreviver ao parto era muito pequena, mas essa possibilidade tinha de ser considerada. Se tivéssemos tomado a decisão de interromper a gravidez, acreditando em Deus como acreditamos, teria sido um farto para nós. Também pensámos que ele podia sofrer. Sim, era um dos nossos medos. Temíamos que ele sofresse após o nascimento. Queríamos tomar a decisão certa, mas não sabíamos como fazê-lo. Foi aí que percebi o que realmente queria. Estes casais que decidiram prosseguir a gravidez apesar das malformações do feto afirmam que se tratou de uma escolha pessoal e dizem que a lei não deve obrigar outros pais a fazê-lo. Deve haver uma lei, mas essa lei não devia impor restrições. Devia dar a oportunidade às pessoas de serem informadas para saberem que tipo de apoios podem ter numa situação destas. Por exemplo, para saberem como é que o Estado pode ajudá-las a tomarem uma decisão. Mas não deve condená-las ao sofrimento se elas não estão prontas para enfrentar essa situação. Através da instituição dirigida pelo padre Filipe, a Euronews falou com a mãe de uma criança deficiente que é contra a despenalização do aborto. A filha, de 12 anos, tem síndrome de Edwards. Não consegue andar, falar ou alimentar-se. Separada do marido, Agatha dedicou-se totalmente à filha, com a ajuda da mãe e de um subsídio de 450 euros por mês. Defenda total proibição do aborto, mas que essa proibição seja também acompanhada por um apoio do Estado. A decisão do governo de proibir o aborto é uma coisa, mas essa decisão deve ser acompanhada para uma série de apoios para as mulheres que dão à luz filhos deficientes. Essas mulheres são, em geral, deixadas sozinhas, sem o pai da criança. Não têm dinheiro, estão à beira da miséria, não têm o apoio de ninguém. Nada foi feito. As mulheres entram rapidamente em depressão. É como se morressem ao mesmo tempo que o bebê. estão profundamente deprimidas, o que às vezes as leva ao suicídio. A lei que limita o aborto na Polónia só entrou em vigor três meses após a decisão do Tribunal Constitucional. em causa, uma onda de protestos sem precedentes. Para muitos polacos, a restrição não é apenas um ataque aos direitos das mulheres na Polónia. É, acima de tudo, um ataque contra os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Em novembro do ano passado, várias mulheres anunciaram publicamente já ter feito um aborto. Uma forma de manifestação inédita no país. A Euronews falou com uma professora universitária e ativista da associação Abortion Dream Team. A associação ajuda as mulheres que desejam interromper a gravidez. através de uma linha telefónica é dado aconselhamento e apoio às mulheres que queiram obter pílulas abortivas ou viajar para um país vizinho onde o aborto é legal. O telefone não para de tocar desde o anúncio da nova lei. Os cerca de mil abortos legais realizados anualmente no país representam apenas uma pequena parte das interrupções de gravidez. A associação faz campanha pela liberalização do aborto para ajudar todas as mulheres obrigadas a interromper a gestação em clínicas clandestinas. Natália tomou uma pílula abortiva há oito anos. O mais difícil para mim foi a sensação de solidão. Tinha vergonha de pedir ajuda. Achei que ninguém ia entender, que ninguém me ia apoiar e ficar ao meu lado nesse momento. A consequência mais importante da lei atual é o facto dela criar um sentimento generalizado de vergonha. A segunda consequência é criar uma estratificação da sociedade. Na Bolónia, cada vez mais pessoas vivem de forma modesta. Não podem pagar um aborto na Alemanha, nos Países Baixos ou em Inglaterra porque é muito caro. E a Covid-19 mostrou a injustiça desta lei. Assim que começou a pandemia, as pessoas começaram a ligar-nos e a dizer-nos, por exemplo, há duas semanas esta gravidez era desejada, mas agora é absolutamente impossível. Perdiu-me o emprego e não podemos sustentar outra criança porque, pura e simplesmente, não vamos conseguir sobreviver. A iniciativa do Tribunal Constitucional foi apoiada pelo Partido Conservador, atualmente no governo. Este pedido ao Tribunal Constitucional foi feito por um grupo de deputados para que o direito à vida fosse inscrito na Constituição Polaca. É um direito universal que protege todos os seres humanos do início ao fim da vida. As pessoas doentes ou deficientes têm o mesmo direito à vida que as pessoas que estão de boa saúde. Esta decisão suscitou o protesto de muitas pessoas. não é algo que um deputado deva ter em conta? Temos de colocar a pergunta. Será que a vontade da maioria pode decidir sobre o nosso direito à vida ou o direito à vida é-nos dado simplesmente porque somos seres humanos? Relativizar esse conceito, fazê-lo depender do sentimento da sociedade não é o caminho certo para o desenvolvimento das nossas sociedades. Não devem ser as pessoas, mesmo que seja a maioria dos cidadãos, a decidir quem faz parte da humanidade e quem não faz. face à posição das autoridades, a principal organização feminista do país, Women's Strike, iniciou uma nova vaga de protestos. Apesar da pressão da polícia e das restrições da Covid-19, os ativistas dos direitos humanos estão determinados em continuar a luta. Para as líderes do movimento, a mobilização da população ultrapassa a questão da lei do aborto. É pela liberdade, pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, pela independência judicial, pela defesa dos meios de comunicação social livres, eleições livres e tudo isso. É pela liberdade. É curioso que este país, visto como católico e conservador, tenha feito do aborto um símbolo da luta pela liberdade, porque é disso que se trata. A oposição e os manifestantes acusam o governo polaco de conivência com os círculos católicos radicais. A Euronius visitou uma igreja de Varsóvia que há alguns meses ficou coberta de cartazes dos movimentos para a escolha. O templo é dirigido por um padre conhecido por defender posições ultraconservadoras. O sacerdote polaco considera que a nova lei devia ter ido mais longe. Além de proibir os casos de malformação do feto, devia também ter proibido o aborto em caso de violação, incesto ou perigo para a saúde ou vida da mãe. Há uma civilização da morte que se anda a espalhar pelo mundo através de movimentos ateus. É contra a vida. Uma civilização da morte. O Evangelho é uma civilização da vida e do amor. E estamos perante o choque dessas duas realidades. Há, digamos assim, uma luta. E o facto de haver manifestações e de algumas pessoas terem sido manipuladas, nomeadamente jovens e meninas, é uma pena. É uma catástrofe. Deixa uma cicatriz na jovem que anda pelas ruas a gritar que é a favor do aborto sem limites. Ela não percebe o que está a fazer, mas isso fica na mente, na consciência, na alma. Os vestígios permanecem, acredito que sim. Considerações inadmissíveis para quem reivindica o direito à disposição sobre o próprio corpo. A Euronius entrevistou uma mulher que fez um aborto na Eslováquia há alguns anos. O facto de falar publicamente sobre o assunto pode custar-lhe um emprego no setor público. Qual foi o aspecto mais difícil deste processo? foi o aborto ou tudo o que aconteceu à volta? Tudo o resto, na verdade. Eu estava com muita raiva porque senti uma grande hostilidade à minha volta. não queriam ajudar-me, não queriam dar-me uma receita e prescrever os medicamentos de que precisava. Depois do aborto, senti-me bem mentalmente. Calma. Senti-me aliviada. sem culpa, sentimentos negativos ou depressão. Nada disso. Sem culpa, sem remorsos, sem depressão, sem qualquer desses síndromes de que falam. A única sensação que tive foi uma enorme sensação de raiva porque não fiz nada de errado. dar à luz bebês que ninguém quer é uma tragédia, não? Porque eu considero que isso é uma tragédia na Europa do século XXI. E isso acontece porque não temos acesso pleno aos nossos próprios direitos humanos neste país. e tudo isso em nome de Deus Todo-Poderoso ou da Igreja Católica que é tão omnipotente como o próprio Deus, pelo menos aqui na Polónia. E sim, sou católica romana, cristã, batizada e fiz o crisma. sinto-me orgulhosa por ter lutado por mim. Lutei pela minha vida para que fosse como é agora. Não posso acreditar que ainda tenho de continuar a lutar pela minha própria vida, convencer os outros de que sou um ser humano com o valor, de que o meu corpo me pertence a mim, não pertence ao meu país, pelo menos ao nível dos direitos reprodutivos. Na noite em que a nova lei que limita a interrupção da gravidez na Polónia entrou em vigor, os movimentos para a escolha voltaram à rua. Também o Conselho da Europa criticou a legislação. Os ativistas e as associações do país anunciaram que vão recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.